Hoje eu acordei querendo viver A noite foi tão longa parece que não ia aguentar Abri a janela, o sol estava lá, me esperando, me chamando Vem viver problemas todo mundo tem, às vezes a gente perde o chão Não vou desanimar, não vou deixar de sonhar, não vou deixar de acreditar Eu sabe o que é melhor pra mim, conhece os meus segredos Eu sabe o que é melhor pra mim, me livra dos meus medos Eu sabe o que é melhor pra mim, cuida do meu coração A minha vida te pertenço, eu estou seguro em tuas mãos Hoje eu acordei querendo viver A noite foi tão longa parece que não ia aguentar Abri a janela, o sol estava lá, me esperando, me chamando Vem viver problemas todo mundo tem, às vezes a gente perde o chão Não vou desanimar, não vou deixar de sonhar, não vou deixar de acreditar Eu sabe o que é melhor pra mim, conhece os meus segredos Eu sabe o que é melhor pra mim, me livra dos meus medos Eu sabe o que é melhor pra mim, cuida do meu coração A minha vida te pertenço, eu estou seguro em tuas mãos Eu sabe o que é melhor pra mim, conhece os meus segredos Eu sabe o que é melhor pra mim, me livra dos meus medos Eu sabe o que é melhor pra mim, cuida do meu coração A minha vida te pertenço, eu estou seguro em tuas mãos Eu não estou aqui por acaso, eu não nasci em vão A minha vida tem um propósito, uma missão Eu não estou aqui por acaso, eu não nasci em vão Minha vida tem um propósito, uma missão Eu sabe o que é melhor pra mim, conhece os meus segredos Eu sabe o que é melhor pra mim, me livra dos meus medos Eu sabe o que é melhor pra mim, cuida do meu coração A minha vida te pertenço, eu estou seguro em tuas mãos Eu sabe o que é melhor pra mim, conhece os meus segredos Eu sabe o que é melhor pra mim, me livra dos meus medos Eu sabe o que é melhor pra mim, cuida do meu coração A minha vida te pertenço, eu estou seguro em tuas mãos No, 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 no Tchau, tchau.